Então é isso aí, saiu novas imagens do Batman, dessa vez revelando como é que vai ser a armadura dele no filme Então é isso meus amiguinhos, mais uma rodada de imagens saindo do filme de Batman Agora com o uniforme do Batman ali ao ar livre, a luz do dia e assim por diante Nós só tínhamos visto o teste de câmera do Patson lá no escurinho, tudo vermelho e assim por diante Tem vídeo no canal que eu comentei o que eu achei disso, mas agora a gente tem um dublê de cena, um dublê do Patson participando de uma cena com a moto E talvez a dublê da mulher gato também ali E o vislumbre do uniforme é o seguinte meus amigos, é um uniforme diferente podemos dizer assim É um uniforme que se afasta bastante do que a gente viu por exemplo do Ben Affleck lá no filme Batman vs Superman Ao mesmo tempo para lembrar que o Batman de Liga da Justiça, o filme lá do Zack Snyder, tinha aquele uniforme tático Que era também cheio de placas e tudo mais Então enfim, por mais que as pessoas remetam muito à perfeição que era o uniforme do Ben Affleck lá Ainda assim o uniforme da Liga da Justiça tinha também um lance um pouco mais militarizado, digamos assim Mas enfim, eu gosto bastante do uniforme do Ben Affleck de BVS Só que esse uniforme eu curti também meus amigos Primeiro que ele é todo preto, não vai ter nenhuma cor azul, não vai ter amarelo, não vai ter elipse amarela Que a gente já tinha visto lá no teste de câmera do Patson nessa questão da elipse É só o morcego lá, inclusive tem que fazer um vídeo sobre esse lance do morcego Como algumas pessoas especulam, talvez seja a arma que matou os pais do Bruce Ainda assim tem esse lance dele ser parecido com o uniforme do Arkham Knight também A gente já comentou isso algumas vezes, as pessoas já comentaram bastante isso na internet Só que agora a gente começa a ver alguns detalhes diferentes Começar por exemplo com os braços Que tem lá as pontinhas, nós temos uns negocinhos aqui que o Batman sempre tem Inclusive nesse uniforme aqui do Arkham City também tem E no antebraço aqui tem umas paradinhas que parecem tipo, sei lá, uns dardos assim Que o Batman poderia usar, não sei Que me lembrou bastante o uniforme dos talons, dos garras lá da cor das corujas Porque eles tem também umas coisinhas assim, sabe Eu vi até no Mark Team Figure e realmente, quando eu pensei eu lembrei Pô, parece um talon isso aqui Eu não sei se isso ia funcionar, algumas pessoas até disseram Pô, talvez o Batman tenha uma luva que gera energia elétrica também Então o qual por exemplo era no Batman Arkham Origins Que é mais um jogo aí pra se inspirar pra, enfim, ter alguma referência aqui, né Mas eu achei interessante porque esse detalhe do antebraço aqui é uma coisa diferente, né Eu nunca tinha visto isso em outros uniformes do Amorcego adaptados pra filme, live action, né Essa talvez seja a primeira vez, então eu quero ver a funcionalidade disso no filme O bate-cinto de utilidades ali, ele parece ser bem funcional Até porque ele tem os bolsinhos e tudo mais Parece uma coisa não tão, digamos assim, quadrinhos Mas mais uma coisa realmente real, né Eu não tô criticando os outros filmes que fizeram isso Por exemplo, se você pegar o bate-cinto de utilidades, sei lá, do Batman, do Tim Burton Não tinha bolsinhos ou coisa do tipo, né O negócio vinha lá de trás Eu não sei como é que funcionava isso, né O próprio bate-cinto de utilidades do Christian Bale também não parece Algo muito funcional, eu diria Agora, esse parece ser, né Isso é positivo? Isso é negativo? Não sei A gente tem que ver como é que vai ser no filme Mas eu gostei da maneira como tá ali Não é um cinto amarelo também, né É um cinto todo preto O uniforme todo é preto Não tem quase nenhum tom diferente A não ser, por exemplo, essas paradinhas que eu falei do antebraço, né É tudo mais pegado no preto mesmo Inclusive, o Rafael Grampas chegou a publicar no seu Instagram Uma imagem desse Batman aí que apareceu, né Desse dublê vestindo o uniforme do Batman Bem como ele acabou postando um desenho que ele fez do Batman Com ali o cinto de utilidades muito parecido, né Inclusive, ele disse Ah, eu curti esse Batman aí Gostei do cinto de utilidades desse Batman Fazendo uma comparação que a inspiração poderia ter vindo aí do desenho dele, né Se foi ou não foi a inspiração, não sei É um pouco parecido, né Mas, enfim Tá bacana também o desenho ali do Grampas Além disso, é interessante destacar também que o uniforme desse Batman Me remeteu um pouco ao uniforme do Libermerro Das várias vezes que ele desenha o Batman, né Tá um pouco parecido também nessa parte aí, né Então, várias inspirações de quadrinhos aí que a gente pode trazer Na cena que a gente tá vendo ali tem a moto também E ela tá caracterizada ali com a cabeça do morcego ali na frente, né O que é legal, o que eu acho bacana, assim Eu acho que esse Batman meio que vai abraçar esse lance do bate alguma coisa Bate moto, bate móvel, assim por diante Aí fica a dúvida se ele vai ter um bate móvel dentro do filme, né As pessoas que meio que trabalham ao redor dessa produção Estão dizendo que vai ter, né Mas agora apareceu uma moto Então, vamos ver se realmente vai ter um bate móvel Ou vai ficar só na bate moto Mas eu gostei dessa moto, achei ela interessante Algumas pessoas remeteram também a moto que o Batman usa lá em Batman no Zero O que pode ser sem nenhum problema, né Inclusive tem um videozinho aí que as pessoas gostaram bastante Que vai virar meme, que é o Batman O dublê do Batman, né O dublê do Robert Pattinson Andando na rua ali, tá chovendo e tudo mais E ele acaba não conseguindo deixar a moto em pé Ele cai com a moto, né Tentar colocar o videozinho aí Mas tem muitas pessoas tirando sarro disso E falando que essa é a queda do morcego Show de bola Outra coisa que eu vi aqui são as ombreiras, meus amigos E isso pra mim tá direto assim nesse uniforme do Batman do ano zero, meus amigos Eu acho que esse uniforme aí do Greg Capullo Que foi feito o design pro Greg Capullo Tá muito, tá muito sendo a grande referência aqui também Pra este uniforme aí do The Batman Até porque o uniforme do ano zero também tem uns bolsos na coxa ali, né Tipo uma pochete de coxa Eu não sei se existe um nome pra isso, né Mas aqui no filme também, no The Batman Também tem ali um cinto ali na coxa ali pra guardar alguma coisa e assim por diante Então vai ser assim Esse uniforme do ano zero parece que é uma inspiração boa aí pra esse filme do The Batman, né Além, por exemplo, do Arkham Knight Outras referências que eu já falei no vídeo anterior sobre o uniforme, o teste de câmera Mas a sombreira aqui pra mim ficou bastante evidente essa referência ali, né Essa inspiração Além disso, nós chegamos então ao capacete aí, né Na verdade, o capuz do Batman E aqui a grande sacada, meus amigos, que você enxerga logo de cara São os olhos, porque nós temos as lentes aqui nesse uniforme, né As tão famosas lentes que a maioria das versões do Batman usa elas, né Geralmente são lentes brancas Aqui as lentes são pretas, né Eu não sei se isso vai ser mudado mais pra frente, por exemplo, no efeito especial, né Se eles vão trocar a cor ali, né Ou se eles vão manter nesse preto mesmo Pra manter o tom do uniforme Mas eu curti, achei legal isso A gente já teve em algumas adaptações do Batman Em alguns poucos momentos A lente apareceu no uniforme do Amor Cego, né Ou mesmo, por exemplo, da Batyuma Na série da Batyuma já teve ela com a lente branca, né Mas no filme do Cabral das Trevas, lá O Batman, o Christian Bale Usa em um momento, lá pro final do vídeo Do filme, né Eu uso uma lente branca no final do filme ali Pra usar o sonar do uniforme, né Então, foi poucas vezes que a gente viu o Batman realmente usar a lente Agora parece que vai ser o filme inteiro O uniforme padrão do Amor Cego Usando a lentezinha, né Pode ser branca, pode não ser branca Vamos ver como é que vai ser Mas eu achei legal Eu gostei desse detalhe É uma coisa diferente pra fazer com o personagem Pra tentar É... Sai um pouco do que a gente já viu nos outros uniformes antigos Inclusive essas fotos aí Que a galera tira dos momentos que tá sendo rodado o filme, né Elas nunca favorecem o ator em si, né Tem todo o ângulo de câmera que dentro do filme faz muito mais sentido, né E o personagem ele aparece muito melhor, né Vendo algumas fotos aqui A gente meio que tem a impressão ruim do negócio, né Puta, tá feia essa parada, né Mas no filme são outros 500, meus amigos Todos os filmes são mais ou menos assim Você vê uma foto tirada Uma filmagem da cena sendo rodada E não fica legal tal qual a gente vai ver no filme, por exemplo, né Então as primeiras fotos que aparecem ali O negócio não tá tão legal assim Eu pelo menos achei, né Mas por exemplo, uma cena outra ali Que tem um ângulo diferente do Batman Você consegue ver ali um uniforme muito legal Tá bem bacana É que é essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês E até alguém falou Eu não lembro quem falou no Facebook, né Que esse uniforme do Batman Pelo menos esse capacete ali, né O capuz dele O tom aqui de preto Onde tem a costura, né Parece aquele Batman dos Super Amigos Que era azul e aqui nessa parte da testa Mas era talvez um azul mais, sei lá Um azul marinho Ou era preto mesmo, né E o uniforme aqui do Pattinson Tem esse lance da parte da costura Que tem uma cor diferente, né Não sei se eles se inspiraram um pouquinho também No uniforme aí do Batman dos Super Amigos Quem sabe O próprio uniforme do Adam West, né Do Batman 66 Também tem isso, né Um pouquinho escuro aqui essa parte, né Então algumas inspirações aí Em coisas dos anos 60, 70, 80, por aí O que é legal Algumas pessoas estão falando Pô, cadê a capa aí, né O Batman não vai usar capa nesse filme? Vai ser tipo que nem o final do ano zero Lá que ele não tinha capa? Como é uma cena que envolve moto, meus amigos Que ele vai estar dirigindo uma moto Muito possivelmente a capa vai ser adicionada digitalmente Estou chutando aqui Não posso dar certeza Porque eu não estou na produção do filme, né Mas eu acho que é isso Pra não ter problema do cara se enroscar na moto Ter algum acidente ou coisa do tipo Eles colocam digitalmente, né No filme do Caval das Trevas Eles tiveram essa preocupação Só que como a moto lá O Batpod era um pouco diferente Eles não tiveram esse problema Do enganchamento da capa ali na roda, né Mas como é uma moto um pouco mais normalzinha Aqui, né E tem esse perigo Os caras não querem ter nenhum Nenhuma dor de cabeça, né Nenhuma tragédia na verdade Envolvendo esse filme Mas eu curti tanto a moto Tanto o uniforme, né Eu gostei do capacete As lentes são o grande detalhe ali Eu gostei também do tamanho ali das orelhas, né Que me remeteu também às orelhas do Batman no zero Então, enfim Mais uma referência pra mim Fica um pouco evidente nesse sentido E tá funcional, assim Tá um uniforme bacana, assim Que me remete, assim Um Batman que Parece ser aquele Batman mais Digamos assim Calcado numa parte mais real, né Não que necessariamente o Batman vai ser Que nem o Batman do Christopher Nolan Ou uma coisa do tipo, né Pode ser que tenha uma pegada diferente Mas eles entenderam que era mais apropriado Esse uniforme, né Eu achei legal, eu gostei Eu achei interessante esse uniforme Até então, né Tem que ver como é que vai ser no filme Ou num trailer E vamos ver Vamos esperar um pouquinho também nesse sentido Agora, outro ponto interessante É que o Batman ali Está na motinho Perseguindo uma pessoa ali, né E tudo leva a crer que é A Mulher Gato ali Porque a Dublin é uma mulher, né E ela tá com uma roupa Que parece o uniforme da Mulher Gato Inclusive aquele que foi feita Pelo Darwin Cook, né O designer do Darwin Cook Eu achei que ficou bem parecido Pra mim é a Mulher Gato ali naquele momento, né Então enfim Se for mesmo a Mulher Gato Se for esse o uniforme que ela vai usar no filme Pra mim tá show de bola Eu acho que Eu gosto bastante desse design feito pelo Darwin Cook, né Hoje em dia a Mulher Gato usa mais um design Onde ela aparece mais com decote Ela aparece com um zíper um pouco mais pra baixo Aqui, né Mostra lá Sabe como, né Mas lá na fase do Ed Brubaker escrever E o Darwin Cook desenhando O negócio era zíper até aqui em cima, né Então, legal Curtir, eu gosto Esse pra mim é um dos melhores uniformes A Mulher Gato Se não o melhor Pra mim é o melhor Esse que foi desenhado pelo Darwin Cook E além disso, meus amigos É importante comentar dois pontos Que apareceram de fotos de produção aí também Primeiro que em alguns momentos do set Ali foi visto algumas abóboras aparecendo Que dá toda a pinta que vai se passar no Halloween Esse filme, né Ou talvez um momento do filme seja no Halloween Dando a entender que tem aquela inspiração Do longo Dia das Bruxas no filme, né Então vamos dar uma olhada Como é que se desenrola isso Mas tem uma coisa importante também A se observar Além disso, hoje foi mostrado também Eu vi um só perfil Divulgando isso no Twitter, né Mas vamos ver se é real, né Parece que nós já temos o local Que vai ser o Asilo Arkham Aí no filme do Batman, né E eu gostei também Eu achei que a cara desse local Assim, tem muito de Asilo Arkham Um negócio mais soturno Assim, né Mas você olha assim Você fala Puta, esse negócio aí Deve ter no mínimo uma assombração aí, né Então eu curti também essas imagens Que apareceram envolvendo Talvez, supostamente O Asilo Arkham no filme, né Então tem dois pontos importantes Envolvendo esse universo do Batman Também inserido nessas imagens De produção aí que estão rolando, né Então, meus amigos Eu curti o uniforme Eu gostei Eu quero ver ele em ação Dentro do filme, né Pra trazer minha opinião De, porra, ele é melhor ou pior Que os outros uniformes Do Batman que apareceram Mas enfim, meus amigos Agora eu gostaria de ouvir A opinião de vocês Do que vocês acharam disso tudo Gostaram desse uniforme? Gostaram das fotos? Ou não, né Tem muita gente reclamando também Que é o que eu vi, hein Eu acompanho aqui as mensagens E eu vi que tem a galerinha Que não curtiu tanto, né Como é isso? Às vezes é uma questão de ângulo ali Às vezes é uma questão Que a foto não ajuda Eu cheguei a comentar até no meu vídeo Alguns vídeos aí Sobre o filme do Batman, né Que depois que eles fizeram O teste de câmera Possivelmente a gente ia começar A ver essas fotos Do Blay aparecendo Ou mesmo do Pattinson Daqui a pouco aparecendo Com o uniforme Então, às vezes A gente não precisa ficar Tão preocupado assim Se a gente não gostou De uma coisa ou outra Porque, como eu disse Durante o filme Vai ser diferente o negócio, né Foi assim nos outros filmes também No Batman vs Superman No filme lá Do Cavaleiro das Trevas Eu lembro que tinha uma Uma imagem de produção Que apareceu Onde a cabeça do Christian Bale Era gigantesca Eu falei Nossa, isso aqui vai aparecer No filme assim Caraca E não foi Foi outras coisas, né Então, vamos esperar também Nesse sentido assim Da maneira como vai ser no filme Para realmente poder julgar, né Mas, diga seu comentário Aqui embaixo Do que você achou Se você está esperançoso Com esse filme Gostou do uniforme da mulher gata Também Achou interessante Esse suposto asilo arca Deixe seu comentário aqui embaixo Como curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para ser notificado De novos vídeos E é isso Eu vou ficando Por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraiva e do Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Legenda Adriana Zanotto